Hello, welcome back to my channel. Meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês com quase duas décadas de experiência e desde 2010 eu me dedico a preparar alunos para o IELTS. E hoje eu estou trazendo aqui uma novidade. Eu vou falar sobre o IELTS online, eu vou te explicar direitinho como essa modalidade do IELTS vai funcionar e pra quem ela vai ser útil. Há cada vez uma demanda maior de pessoas querendo imigrar ou estudar fora. E com o aumento dessa demanda houve também uma necessidade de trazer praticidade aos test takers. E aí surgiram TOEFL Home Edition, que é o TOEFL feito de casa, e também o Duolingo English Test, que também pode ser feito do conforto do seu lar. O IELTS não podia ficar atrás e muito em breve a Cambridge vai lançar o IELTS online, que também é o IELTS feito de casa. No início da pandemia houve a tentativa de um IELTS feito em casa também, que foi o IELTS Indicator, mas infelizmente foi uma tentativa frustrada, porque o exame ele não tinha um padrão de seriedade, de confiabilidade, que exames como o TOEFL Home Edition e o Duolingo English Test tem. Por quê? Porque não havia como averiguar se o aluno colou ou não durante a prova, se o aluno estava consultando algum material. Foi algo realmente feito muito às pressas e que não deu certo. Depois disso, eu acredito que a Cambridge resolveu reavaliar, né, o que deu de errado com o IELTS Indicator. E aí eles decidiram criar o IELTS online. Estamos em março de 2022, o IELTS online ainda não foi lançado, mas eu queria te dizer o que nós já sabemos sobre esse exame. Primeiro de tudo, pelo que eu entendi de um informativo que eu recebi da Cambridge e também do site do IELTS online, ele vai ser igualzinho ao IELTS Computer Delivered. O que significa? Que você vai fazer as provas de Listening, Reading e Writing com o apoio do computador, né, através de um software. Só que a diferença é que no IELTS Computer Delivered, você tem que ir até a instituição de exame. No caso do IELTS online, você vai fazer isso da sua casa. E como eles vão ter certeza de que você não está colando? Eles vão colocar um Proctor. E o que é um Proctor? É uma pessoa que vai te fiscalizar durante a prova. Então você vai ter que deixar a sua câmera ligada. O Proctor vai ficar lá observando se você não olhou para o lado, não olhou muito para cima. Realmente é importante nesses exames feitos em casa, tanto no TOEFL Home Edition quanto no Duolingo English Test, que você fique olhando para a tela o tempo todo. Caso contrário, o seu resultado não será validado. Eu acredito que vai ser igualzinho com o IELTS online. Agora ficou faltando o Speaking Test. A Cambridge acha muito importante que seja mantido o fator humano no Speaking Test, ou seja, que você realmente esteja interagindo com outra pessoa. E isso vai ser mantido no IELTS online. Então basicamente o que vai acontecer é que você vai fazer o seu Speaking Test através de videoconferência com o examinador. Vai ser tudo igualzinho. O formato da prova, a quantidade de questões, o tempo de prova, nada vai mudar. A única diferença é que você vai fazer a prova do conforto do seu lar. O que eu acredito que é muito mais confortável, vai te ajudar a ficar muito mais relaxado do que ter que ir até o centro examinador. É sempre uma pressão, um clima de opressão muito grande na maioria desses centros examinadores com raras exceções. Então eu acho que realmente vai ser bom pra quem puder fazer o IELTS online. Contudo, eu tenho uma má notícia. O IELTS online vai ser oferecido apenas na modalidade acadêmica. Isso significa que apenas quem deseja aplicar pra uma instituição de ensino no exterior vai poder fazer o IELTS de casa. Se você vai fazer o IELTS para fins de imigração, você vai ter que ir até um centro examinador pra fazer a sua prova. Então essa facilidade vai ser apenas pra modalidade acadêmica. Como aplicar pra um processo de imigração é algo muito sério e o governo realmente precisa ter certeza que você tem aquele nível de inglês ali que o exame tá comprovando que você tem, eu acho muito difícil que algo vá acontecer. Acho que por muito, muito tempo a gente vai ter que continuar indo até um centro examinador pra fazer a prova pra fins imigratórios. E se você precisa se preparar para o IELTS, você veio ao lugar certo. Eu ofereço cursos para os quatro skills da prova. Se você deseja obter mais informações, me inscreva em contato arroba soraiquirino.com ou acesse meu site www.soraiquirino.com E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. See you next video!